Receba agora uma forte revelação urgente para o seu dia. Seja muito bem-vindo, meu amigo e minha amiga. Tenha certeza que acaso e coincidências não existem. Se de alguma forma você foi conduzido até esse momento, é porque a espiritualidade tem uma mensagem que será canalizada e entregue especialmente para você. Firme seu pensamento, limpe sua mente de qualquer influência negativa e faça sua escolha. A nossa primeira forte revelação será com o cigano Vladimir para o seu dia e a segunda forte revelação urgente para o seu dia com a cigana da estrada. Então, firme seu pensamento e faça sua escolha. Para ambas as tiragens teremos o tarot em nosso auxílio. Então, se você sente que deve ouvir as duas opções, fique à vontade. Enquanto você se decide, ao final da segunda leitura, teremos a nossa forte, poderosa e transformadora oração, onde vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e pedir para que Deus interceda diretamente em nossas vidas, para que assim possamos superar as crises existenciais, vencer o inimigo, obter a libertação e as soluções das dívidas. Se assim você deseja participar junto conosco, é simples. Basta você escrever seu nome aqui nos comentários. Quer intencionar para algum ente querido, mas quer manter a descrição? Coloque apenas as iniciais, sem problema algum. O importante é você intencionar com a tua energia do bem, a energia que vem de dentro do teu coração. Mas agora, vamos às mensagens que a espiritualidade tem para te entregar. É uma forte revelação urgente para o seu dia. Você que se conectou com o cigano Vladimir, vamos dar início? Vou deixar a cigana da estrada aqui ao lado. E vamos juntos, meus amigos e amigas. Que Santa Sara, nossa protetora, nos cubra com seu manto celestial e afaste as negatividades que, porventura, estejam querendo nos atingir. Senhora protetora dos ciganos, sempre que estivermos nas estradas do mundo, nos proteja e ilumine nossa caminhada. Receba agora uma forte revelação urgente para o seu dia. Op-tchá, meu amigo e amiga. É necessário fazer alguns cortes, aparar certas arestas para que o novo possa se manifestar e o novo com força. O novo sem obstáculos, sem nada para atrapalhar. Então, é necessário fazer o corte, definir fins de alguns ciclos para que pare de haver uma perca de energia. E assim você possa recomeçar e buscar a esperança. Vejo pessoas aliadas, vejo você recebendo uma boa mensagem onde você vai se sentir renovado. Fala sobre uma conexão familiar. Alguém te entregando um convite, uma notícia que vai ser muito celebrada nesse dia de hoje. Vocês se sentindo felizes e aquecidos pela mensagem. Me fala aqui também que está favorável àqueles que querem dar um trato no visual, cortar o cabelo, renovar, mudar. Está favorável para vocês também. Aqui também me fala sobre pessoas, companheiras, pessoas muito verdadeiras a vocês vindo prestar ou propor uma parceria. Mas é uma parceria real. É uma parceria que vai dar bons frutos. Não é repentino. Assim, vamos fazer e já vai colher os frutos. Não. Vai precisar de dedicação, mas que vai florescer e vai gerar bons frutos. Sim, tá bom? Então fique atento aí pelas parcerias e deixe tudo documentado. O que tiver que ser feito, não fiais apenas contratos de boca. Tá bom? Se a pessoa realmente é certa, ela vai querer. Vamos fazer um contrato para assinar, deixar tudo aqui certinho. Isso é muito importante. Isso dá credibilidade. Vamos ver o que o tarot tem para trazer para você. Então, nada nesse dia de hoje de fazer acordos. Ah, tá. Sim, com certeza. Não. Vamos deixar escrito, vamos deixar assinado, vamos deixar tudo como tem que ser e não para depois. Tá bom? Para não haver diz que me disse e mal entendidos. Eu vejo um convite aqui para algumas de vocês, meus amigos e amigas. É um convite, alguém que te admira em segredo, fala sobre inspiração, admiração. Alguém que sonha com você tomando uma atitude. Ouvindo falar com você, realmente, olha, essa pessoa demonstrando. que realmente está encantado por você de alguma forma, te elogiando, te dando um presente. Sabe aquela pessoa que chega e gratuitamente te faz se sentir bem por uma boa palavra colocada e falada. Vejo alguém sendo muito gentil com você e você se sentindo muito querida por essa pessoa. E há, sim, uma intenção ali, mas deixa aí, deixa acontecer naturalmente. Tá bom? E eu vejo aqui uma partida. alguém que possa ter vindo te visitado e tendo que regressar à casa ou você indo encontrar com alguém, realmente, que há tempos não vê e me fala sobre celebração e vitória, essa questão familiar aqui. Tá, meu amigo e minha amiga? Desejo luz, sabedoria e caminhos abertos a vocês. Essa foi a mensagem de Cigano Vladimir. Vamos agora a quem se conectou à Cigana da Estrada. lembrando que ao final dessa segunda leitura teremos a nossa forte, poderosa e transformadora oração para aqueles que colocarem o nome aqui abaixo. Lembrando que aqueles que desejam ajudar o nosso trabalho que produzimos aqui com muito amor e com muito carinho é simples. Basta você se inscrever no nosso canal, deixe seu like, compartilhe se você sente que essa mensagem deve ser entregue a alguém especial. Mas vamos agora, receba agora, forte revelação urgente para o seu dia. Esse é nosso tarot do dia, nosso encontro marcado aqui no Clarevidência Online às seis e meia da manhã. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade. Assim seja, assim é e assim está decretado equilíbrio, segurança, ligações afetivas. Veja aqui um pequeno desentendimento. Sabe onde há amor demais? Às vezes, pode haver certos conflitos também na mesma intensidade de emoção. Eu vejo aqui uma quebra de rotina vai ser solucionada, mas eu vejo que alguém pode estar passando por alguma carga de estresse, alguma cobrança e acaba levando para casa. E aí, uma vírgula mal interpretada a pessoa já estoura. Entende? E a equipe pede para não revidar. Essa pessoa está passando por alguma cobrança profissional ou tem que entregar coisas dentro do prazo. Então, a única coisa que essa pessoa não quer hoje é ser mais cobrada ainda. Ser questionada. deixa essa pessoa pensar. Pode ser que ela até realmente leve o trabalho para casa materialmente, papéis para que sejam analisados. Deixa essa pessoa lá no tempo dela porque é importante. Não cutuca. Deixa lá ela ter que resolver o que tem que resolver ou até mesmo você. Peça para as pessoas ao seu redor. Eu preciso ali agora. Vou ficar ali um pouco. Por favor, não me atrapalhem porque é importante o que eu vou resolver agora. converse para evitar atritos desnecessários porque tem muita proteção. Tem aqui, sabe? Muito bem querer, ligação afetiva. E eu vejo você cumprindo os prazos, resolvendo o que tem que ser resolvido ou a pessoa, tá bom? E tem essa quebra de rotina. Há rotina sempre, mas é preciso se dedicar nisso agora, nesse momento para potencializar e potencializar e intensificar o resultado, tá bom? Fala aqui, pode ser que a pessoa não durma bem devido à preocupação do prazo que tem que entregar, se vão aceitar, se vão querer. Então, tem que também dar uma controlada na ansiedade. Toma aí um chazinho, um suco de maracujá, respira fundo, pratica uma meditação se houver necessidade. Toma bastante água porque às vezes não é fome o que a gente está. É apenas a vontade de colocar alguma coisa para dentro pela ansiedade. Então, beba água, tá? Não vá buscar mais estar com ansiedade ou comer uma barra de chocolate. Pensa também na tua saúde e que isso pode se tornar mais energia. E aí, mais energia numa pessoa que já está extremamente energética devida às condições e às cobranças externas, pode ser apenas gasolina na pólvora. Então, vamos lá, né? Vamos ter esse pé no chão para lidar com a situação, reverter, porque tem entrega, tem tudo certinho aqui para vocês. Vamos ver o tarô. Trabalho, realmente, fazendo, dando aquele dobrado, mas vem a recompensa, vai valer a pena, tá bom? E mesmo que você não entenda por que a pessoa está assim, só dê essa compreensão, dê esse voto de confiança realmente, tá bom? Porque essa pessoa está, sim, sendo cobrada no trabalho, no estudo e precisa cumprir esses prazos e precisa ser feito, tá bom? Então, se a pessoa não encontra compreensão e o respeito em casa, já não tem mais significado. E eu vejo que há uma ligação muito forte aqui com os elos fraternais, com onde se há uma ligação afetiva, tá bom? Então, vamos evitar contratempos e discussões desnecessárias onde cabe apenas compreender e dar o espaço, porque a pessoa precisa resolver isso, o que tem que ser resolvido, porque senão pode, sim, perder uma bonificação, perder uma promoção, perder realmente uma gratificação, porque esse resultado vai dar bons méritos, um bom retorno para essa pessoa, dar uma boa colocação, ser reconhecido e honrado por ter cumprido os prazos e ter feito com dedicação, com qualidade e trazendo resultados com criatividade também, devido ao trabalho feito. Agradeço a cada um de vocês, meus amigos e amigas, desejo luz, sabedoria e caminhos abertos. Vamos à nossa forte, poderosa e transformadora oração para aqueles que deixaram o nome aqui abaixo. Vamos juntos? Senhor maravilhoso, grande é o teu poder. Venho à tua presença pedir proteção e vitória sobre os meus adversários. Sei que são pessoas que se levantam contra mim, buscando oportunidades para me derrubar. Creio, Senhor, que tens permitido que essas pessoas atravessem meu caminho para testar meu coração. Não permitas que eu tenha ou sinta ódio ou rancor, nem pratique atos de violência. Entrego essas pessoas em tuas mãos, tiras de perto de mim, que não tenham forças para me prejudicar nem aflingir. Seus passos não me acompanharão e nem suas mãos me alcançarão. Suas palavras não me ferirão e nem suas atitudes me abalarão. Concede-me que triunfe sobre meus inimigos para que eu possa exaltar o teu nome, tua justiça e o teu poder. Senhor Jesus, Pai Criador do Universo Celestial. Senhor Deus, também vim pedir a ti que me ajudes. Não consigo superar o vazio que tenho na alma. Meus pensamentos, minhas palavras e até mesmo meus atos são contraditórios. Meus pensamentos oscilam entre melancolia e euforia. Sinto que minha vida não tem sentido. Às vezes, penso que minha vida foi um acidente. Sinto-me tão sozinho. Tenho dentro do meu coração uma tristeza tão profunda que não consigo explicar. sinto medo, tenho dúvidas, não consigo fazer escolhas que me façam sair dessa situação. Não encontro propósito para minha existência e cada dia que passa me sinto impotente. Vejo as pessoas adoecerem, envelhecerem, morrerem e diante da fragilidade da vida sinto que é tão difícil lutar. Essa situação me assusta. ouvi dizer que os que te buscam te encontram. Não quero ficar só e na escuridão que estou vivendo. Deus, preciso encontrar motivos para acreditar que vale a pena continuar vivendo. Dai-me forças, desperta em mim a esperança. Livra-me, salva-me, brilhe sobre mim teu amor e derrame sobre mim a tua paz. Quero aprender a crer, quero viver de verdade. Ouve-me, ó Deus, dai-me razões para levantar a cada manhã e descobrir o que a vida tem de melhor para me oferecer. Enxuga as minhas lágrimas e ensina-me a sorrir. Faz-me sonhar como as crianças e esperar o melhor que vem de ti. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, assim será manifestado. Senhor, peço também que fortaleça pela promessa dessa palavra, pois quero pedir ter auxílio. Meu Deus, me encontro também com dívidas e estou aflito em busca de solução. Esses compromissos estão tirando o meu sono. Não tenho sossego. Senhor, preciso saudar essas dívidas para recuperar minha paz e minha dignidade. Tu és o dono de todo ouro e de toda prata e para ti não há o impossível. Abre, Senhor, uma porta e dai-me condição de pagar uma por uma todas as contas que estão pendentes. Sei que não tens prazer em me ver confuso e envergonhado. Por isso, creio que suprirás minha necessidade. Creio também que repreenderás o mal que está em meu lar, impedindo que eu cresça financeiramente. Confiante em teu amor e em teu poder, sei que minha oração será atendida. Eu decreto que deixo ir nesse instante todas as crenças limitantes que travavam o meu caminho e o meu progresso. Não alimento mais a negatividade, a amargura, a mágoa ou ressentimento. Eu limpo o meu emocional de todo sentimento nocivo e pesado. Em minha mente, apenas conservo a positividade e a crença no melhor. Todos os meus traumas se dissolvem, os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do meu caminho. Eu me vejo como um ser de luz, belo, inteligente, capaz, amoroso, saudável e merecedor. Atraio para mim tudo o que preciso e que me auxilia na caminhada. Minha existência é próspera e abundante, pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava a minha vida estagnada. Nesse instante, me liberto dos traumas de meus antepassados, das crenças limitantes absorvidas dos meus pais, dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões, dos distames e julgamentos sociais que tentavam me definir, das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existam em mim, dos pensamentos de pobreza e dificuldade que conservei, de todas as situações mal resolvidas do meu passado, estou aberta para um novo ciclo em minha vida e pronto para receber as bênçãos que o universo me envia e nos envia agora. Assim seja, assim é e assim está decretado. Desejo luz, sabedoria e caminho abertos a cada um de vocês que estiveram nessa forte e poderosa oração transformadora conosco. Orar é conversar com Deus. Neste momento tenha certeza que Ele está lhe escutando e vai agir e interceder por você. Tenha fé, tenha esperança, cabeça erguida e siga em frente. Você é digno das vitórias de Cristo, de Deus em sua vida. Por que realizar esse momento de oração ao final da nossa tiragem? A oração é a nossa forma de conversar intimamente com Deus. A ciência e a tecnologia possibilitam a nós, os homens, um salto na qualidade de vida, no desenvolvimento dos nossos potenciais intelectuais. Porém, nós carregamos dentro de si um anseio pelo mistério, pelo sagrado, pelo intangível. Dentro de si, existem perguntas sem respostas e um vazio que se preenche através do contato espiritual. A oração promove esse crescimento. Na oração, seus erros se revelam, seus olhos se abrem para as maravilhas divinas e sua compreensão se alarga. O homem ganha sabedoria e força espiritual porque compreendemos que a oração produz em nós a preocupação tanto pelo próximo como por toda a humanidade. Nos coloca na posição de interceder. A oração é um excelente instrumento para intermediarmos e rogarmos por alguém junto a Deus. É na oração que Deus nos escuta. É nosso momento de intimidade com o Criador do Universo. O homem que descobre a oração torna-se possuidor de um meio eficaz para obter poder, a fim de realizar qualquer obra para que Deus o chamar. Seja na empresa, seja no lar, seja onde for, aonde você atue, a oração vai renovar a sua esperança, vai lhe tornar capaz de realizar, vai te trazer honra, vai te trazer ânimo. É aquela força e sabedoria que a gente precisa para dar o passo necessário, o próximo passo. através da oração abençoamos as pessoas à nossa volta, pedindo a Deus todas as boas dádivas que Ele tem para nos dar. A oração é um veículo mais apropriado para as confidências, os desabafos e os questionamentos que o homem deseja fazer a Deus e Deus vai lhe responder. Tenha fé. Na oração o homem encontra a forma de se expor perante o Criador. é quando tiramos as amarras, é quando nos mostramos de verdade a nossa intimidade a Deus. Por toda obra criada, por todas as bênçãos derramadas, por todos os milagres operados, por tanto amor demonstrados, Deus é digno da nossa inspiração, admiração e adoração. O homem sente o despertar desse sentimento e a vontade de fazer realizar a vontade divina em nossas vidas. Até a próxima, aqui no nosso universo do Clarividência online. Tchau!